Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essas lindas taças usando garrafa pet. E essa ideia serve como centro de mesa, como decoração de festa ou até mesmo para presentear alguém. E se você gostou desse vídeo, eu já vou pedir o seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite para se inscrever, pois toda semana eu trago um vídeo novo. Ah, lembre-se de deixar sempre o sininho ativado, para que o YouTube entenda que você quer ver todos os vídeos que eu posto aqui no nosso canal. Vamos ao passo a passo? E para fazer esse trabalho, nós vamos usar essa garrafa pet aqui de 2 litros, é uma garrafa de Coca-Cola. Eu recortei somente essa parte, aonde tem a marcação do início do rótulo. Observe que essa garrafa pet, ela tem esses risquinhos. Então eu vou cortar mais ou menos a média de 2 centímetros para dentro desses risquinhos. E depois vou arredondar as pontinhas. Em todas essas marcas que tem da garrafa pet, eu vou fazer esse mesmo processo. Irei cortar a profundidade de 2 centímetros e depois irei arredondar as pontas. Eu sempre recebo muitos e-mails e comentários aqui no canal, perguntando por quanto vender os trabalhos que nós fazemos aqui. Uma dica que eu dou para vocês, é vocês calcularem a mão de obra, o tempo disponibilizado e mais o gasto com os materiais. Assim vocês terão um valor justo para vocês e para os seus clientes. Aqui já está a minha peça, com todas as pontinhas arredondadas. Veja só como ficou linda. E agora para decorar essas partes que nós arredondamos, eu vou colar tirinhas de EVA com a medida de 1 centímetro de largura. Eu vou colar 0,5 centímetro para dentro e 0,5 centímetro para fora. Usando a cola instantânea mesmo para fazer esse processo. Uma dica que eu sempre dou aqui no nosso canal, é sempre utilizar a quantidade de cola suficiente para o seu trabalho não ficar com acabamento feio. Aqui, olha só, já estou colando, passando a quantidade de cola e apertando com a mão. Aqui já está pronta essa parte, eu vou repetir o mesmo processo em todas as outras partes. Veja só como que ficou já a parte de cima do nosso trabalho. Agora, para dar o acabamento final, eu vou usar esse cortador de coração e vou cortar o EVA vários coraçõezinhos. E vou colar aqui entre essas duas emendas do EVA. Essa parte do trabalho é opcional, tá? Eu achei que o acabamento ficou mais bonito. Ficou um estilo meio provençal com esse arredondado do coração embaixo. Eu gostei bastante. Caso vocês não tenham, vocês também podem deixar desse jeito que também fica bonito. Eu vou colar o coração na parte de dentro e na parte de fora. Assim, o acabamento iria ficar perfeito. Eu estou usando o EVA com glitter nesse trabalho, mas vocês também podem usar o EVA comum. E depois que eu colei os coraçõezinhos, nosso trabalho ficou assim. Para fazer o acabamento da parte de baixo, eu vou colar um pedaço de EVA no tamanho da tampa. E vou recortar os excessos. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição do vídeo o link com as minhas redes sociais. Eu estou lá no Facebook e no Instagram. Eu sempre posto fotos dos trabalhos, novidades que irão ocorrer aqui no nosso canal. Aqui eu já finalizei a parte de baixo. E vou fazer a parte do CD. O CD é bem simples, tá? Eu vou revestir ele com EVA, o EVA com glitter na parte de cima e na parte de baixo eu vou colar um EVA liso. Na mesma tonalidade de azul. Vou recortar essas sobras que ficaram de EVA nas laterais. E depois vou colar uma tira de EVA para dar o acabamento. Aqui na lateral do CD, entre os CDs e o EVA. E assim ficou a minha peça que será a nossa base. Com a cola instantânea, eu vou fazer a colagem. O ideal é você marcar com o dedo o furinho do CD para você se localizar aonde está o centro. E em seguida fazer a colagem. Esse lacinho de EVA eu já ensinei a fazer aqui no nosso canal. Eu decorei ele com pedrinhas autocolantes e vou colar aqui na nossa peça. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino a fazer esse lacinho de EVA aqui na descrição do vídeo e no card acima. Olha só essa taça rosa como ficou linda. Eu fiz ela utilizando a mesma técnica que eu fiz a azul. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!